Vamos lá pessoal, bom dia para vocês, para você que está chegando um novo canal Antes de mais nada eu quero dizer para vocês, se inscreva aqui neste canal, tá bom? Está aí na descrição do vídeo, vai estar aí a página nova do Facebook, o site, enfim, todos os nossos contatos vai estar aí E vocês se inscreva nesse canal, porque o outro canal da Rádio Louvorcura não vai ter mais atualização de vídeos Agora nós vamos postar nesse canal, beleza? Então vamos lá para você que quer melhorar o áudio do seu Rádio Boss Nós vamos mexer um pouquinho aqui no equalizador, no compressor, coisinha simples, mas que eu fiz aqui e deu um resultado bem satisfatório para mim, tá bom? Então vamos lá, nós vamos tentar fazer as videoaulas aí para não passar de 7 minutos, tá bom gente? Fazer as videoaulas mais concretas aí, sem conversar muito, né? Essas coisas todas aí, tá? Então vamos lá, rapidinho aqui, ó Aqui, tá? Você vem aqui nessa área aqui, ó Equalizador, dá dois cliques Vamos mexer no equalizador um pouquinho aqui Começando aqui da nossa direita para a esquerda Aqui a gente coloca 7, mais 7 Aqui a gente coloca mais 4 E aqui mais 1, tá? Aqui da esquerda para a direita, primeiro nós coloca 4 1 Ou 2 aqui, colocar 2 aqui, isso, tá? Então é 1 aqui, isso E aqui é 3, isso Desse jeito aqui, tá bom? Que eu fiz aqui, que para mim deu um resultado muito bom Então você faz aí, se você gostar, você aplica, tá bom? Dá um ok, pronto O compressor, você vem aqui e coloca Só vamos mexer aqui no ganho, tá? O ganho, vamos colocar menos 3 aqui no ganho Só isso, tá? No compressor, só isso Beleza? Então aqui, equalizador, você deixa assim Tá? 7, 3, 1 E aqui 4, 1 Tá? E no compressor, você coloca aqui no ganho Menos 3, tá bom? E aí vai ficar um som mais bacana É claro que você tem que vir aqui e marcar essas caixinhas Para que o compressor e o equalizador aí Faça, tenha efeito aí na sua transmissão, tá bom? Lembrando que isso aqui vai melhorar Não só o áudio, como o seu som também Se você estiver usando um microfone direto no computador, tá bom? Então é isso aí, tá? Ótimo dia para vocês Se inscreva aí no canal Porque os vídeos agora vão ser postados somente nesse canal, tá bom? E outra coisa que eu quero falar para vocês Não mandem e-mail mais Para o e-mail da Rádio Louvorcura O e-mail para o novo acesso Novo contato com a gente Também está na descrição desse vídeo Ok? Um abraço para vocês E até a próxima Tchau, gente!